Homens que não lavam a bunda e masculinidade frágil. Como é que um ser humano chega ao ponto de deixar de lavar a bunda pra mostrar que é mais homem do que os outros homens? Não, não pode. Oi, eu sou o Matheus e esse é o Matando o Matheus a Grito. Inclusive, venho aqui mais uma vez fazer a recomendação de se você não ajuda o canal, você pode ajudar através do Pix que está aparecendo aqui na sua tela. Vou contar a câmera aqui. E também lembrar a todo mundo que você pode ajudar a financiar o canal a partir do Apoia-se, tá? O link tá aqui embaixo. Vamos lá, simbora! Eu vou ler um texto pra começar o assunto de hoje. E o texto é um relato de uma mulher desesperada falando sobre o marido dela. Meu Deus do céu. Então, o meu marido está me broxando. Estamos casados há dois meses. O que eu devo fazer? O pé dele fede. O cheiro do sapato dele empesteia todo o quarto. Ele também veste cuecas brancas. Quando eu estava lavando as roupas, todas as cuecas dele tinham manchas marromas. Nossa, gente. Não, impossível. Sério. Nossa, gente. Sério. Não dá. Não dá. Coisas que são dribláveis com higiene básica. Não dá. Não dá. Não dá. É simplesmente intancável. Intancável. A famosa freada. Achei nojento. Eu também acharia. Uma vez estávamos transando comigo em cima dele e depois que terminamos, ele levantou e tinha uma mancha marrom onde a bunda dele estava. Meu Deus do céu. Gente do céu, o que é isso? Ó, fica aí a recomendação pra você limpar o seu bumbum direitinho. Tá? Se você não tem o hábito de tomar banho depois de fazer cocô, usar lencinho umedecido. Vem nessa dica. Vem nessa dica. Vem nessa dica. Mas não pergunta. Não pergunta. Só usa. Tá? Não pergunta. Evidentemente, se você não tem um chuveirinho pra lavar o brioco, blá 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 blá. Cara, lencinho umedecido. Sério. 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 Não tô falando que resolve. Eu tô falando que dada a condição, se você não tem esse hábito, se você não tem um chuveirinho, se você tá viajando, um pacote de lencinho umedecido salva demais, velho. Demais. Vocês não têm noção. Não têm noção. Só dá um transar, mas ela já é uma heroína. Nossa. Mas não há dúvida com relação a isso. Essa mulher é uma heroína ou ela derreteu o cérebro dela, né? É a única possibilidade. Então é com... Olha aí um exemplo de relacionamento tóxico. Este relato que nós iniciamos o nosso assunto de hoje. Alguns meses atrás, eu vi pipocando na internet vários relatos de mulheres falando sobre homens que estavam com alguns problemas de higiene íntima, porque eles achavam que lavar a bunda e similares ferem a masculinidade deles. Vai se f***, né, velho? É inacreditável. Tem gente que ainda tá nessa, velho. É inacreditável. Consequentemente... Como se ser homem... É ser sujo, né? Similário. É não lavar o pinto, não lavar a bunda, não lavar o sovaco, não lavar o pé. Eu me deparei também com os prints de um grupo, daqueles grupos de orgulho de ser hétero, essas coisas assim. E os caras estavam conversando, falando qual era o recorde deles de não lavar a cueca e de não lavar a bunda. E tinham vários caras conversando lá e falando, tipo assim, competindo, quem tinha ficado mais tempo sem a namorada perceber. Assim, sem a namorada perceber, não, né? Sem a namorada surtar, né? Porque quem é que não... Ah, que horror! Percebe isso. Agora, gente, vamos lá, né? Vamos combinar. Como é que um ser humano chega ao ponto de deixar de lavar a bunda pra mostrar que é mais homem do que os outros homens? Ou pra provar que é homem o suficiente? Gente, é... Como é que você prefere andar com a bunda cagada o dia inteiro pra você provar que você é homem? Não faz sentido. E aí eu comecei uma investigação de como é que essas pessoas chegam a esse ponto. Porque esses caras, eles não simplesmente acordaram um dia e decidiram que eles seriam desse jeito, né? Eles tiveram um processo de... Ó, chat, eu acho que o recado que fica, né? O recado que fica é... Lava a bunda. Limpa a bunda direito. Faz favor. Né? Ah, mas a minha cueca aparece lavada, né? É? Aparece lavada? Aparece? Por que será que aparece lavada, né? Por que será? Vamos ter um mínimo de higiene ali? Faz favor. Por favor. Chegar e se tornarem um adulto. Se for pedir muito desculpa, tá? Desculpa. Que tenha esse pensamento e faça esse tipo de coisa. Outro caso... Ah, é isso. Você espera... A dica do dia. Você espera alguma dica com relação à culinária, com relação a qualquer outra coisa. Dica do dia. Lavar a bunda. O que é isso, né? A idade média? Uma coisa que eu vi esses dias é que eu fui numa festa onde tinha várias famílias, assim, né? Famílias tradicionais brasileiras. Uma mulher colocou pra tocar Pablo Vittar. E o marido dela era extremamente preconceituoso, extremamente homofóbico e ficou lá a música inteira falando. Você já vira esse cara, esse Pablo? Que ridículo. Só que, ao mesmo tempo que ele ficava lá reclamando, quando ele desistiu de reclamar, tava lá, batendo o pezinho, assim, ó, disfarçadamente. Adorando. Gritando. E o quê? Claro, né? Pô, o que tem de masculinidade frágil que se sustenta na heteronormatividade sobre isso é brincadeira, viu? É brincadeira. E o quê? As pessoas têm medo. Elas têm medo de, por algum momento, por qualquer deslize que seja, as pessoas duvidarem da masculinidade delas. Porque é um ideal de masculinidade, né? Porque existe, realmente, uma forma que é vendida pela cultura, pela forma como a gente existe no mundo, de determinações de masculinidade, né? Que é ser sujo, que é ser grosseiro, que é arrotar, que é não tomar banho, que é não se vestir bem, que são várias determinações que existem pra poder levantar como um contraponto pra poder se provar homem, né? E, na verdade, esse tipo de lógica só faz com que as pessoas que pratiquem isso sejam mal educadas, grosseiras, pedidas e tudo mais, né? É uma idealização completamente absurda, né? Completamente absurda e que não leva em consideração o outro, não leva em consideração outras pessoas. Você é só um sujão. Só isso. Tem que verbalizar, tem que mostrar, tem que gritar, tem que ir na internet postar eu sou homem e, enfim, não é isso que te faz um homem. Enfim, então vamos pensar juntos como é que esses caras chegam a esse ponto. Eu acho que desde quando a gente é criança, seja homem... Eu lembro que naquela época tinha uma página no Facebook gigantesca chamada Orgulho de Ser Hétero, que era, na capa, era o Charlie Sheen, que o Charlie Sheen fazia na época aquela série Two and a Half Men, que era basicamente isso, né? Era o Charlie Sheen, o comedor, né? Pra caralho, várias minas, o cara que abandonava as mulheres, né? O cara foda, que vivia na praia, não sei o quê. E o irmão dele, o Alan, que era um fracassado, né? Era um homem sensível, era um babaca do caralho também. Mas eu lembro que naquela época, o Charlie Sheen, uns anos depois que a página abriu, revelou que, se eu não me engano, ele era portador do vírus HIV. Se eu não me engano, é essa notícia. Deixa eu conferir essa informação aqui, peraí. É, é isso mesmo. Era isso mesmo, ele é portador do vírus HIV e, na época, ele revelou que isso não tem nenhuma relação uma coisa com a outra, tá? Mas, na época, ele também revelou que ele fazia várias orgias com homens e mulheres. Aí, a página Orgulho de Ser Hétero ficou como, né? Daquele jeito, né? Com a heterossexualidade manchada e... Ah, fez dodói! Fez dodói! Homem ou mulher, a gente é bombardeado de coisas pequenas, assim, que vão jogando na nossa cabeça, numa época que a gente não sabe diferenciar o que é certo e o que é errado, a gente só aceita do que é ser homem e do que é ser mulher. O homem tem que ser um exemplo muito bem definido do que é homem, e a mulher tem que ser um exemplo muito bem definido do que é mulher. A única diferença é que os homens têm a regalia de ser homem, né? Tem vários privilégios. Eu, como homem, consigo lembrar de várias coisas que botaram na minha cabeça e que me fizeram crescer fazendo certas coisas que eu não sabia por que eu tava fazendo. Eu não cheguei ao ponto de não lavar a minha bunda, mas... Inclusive, se você tem uma higiene íntima adequada, deixa um like nesse vídeo. Se você não lava a sua bunda, não deixe. E caiu o recado, né? Olha aí o clickbait. Coisas que me diziam que os homens... Ufa! Os homens tinham que fazer que eu não queria... É, mas ter uma higiene íntima não é só jogar a cueca fora? E pegar uma limpa? Eu não tinha que fazer, mas eu fazia. Sem questionar, porque estavam me falando que era certo. E todos os homens falam isso, não só os homens, como as mulheres. Mãe, vó, tia, todo mundo. Porque esse ideal de masculinidade, ele é um ideal que não é advém só do homem. Ele advém da forma como a família e a ideologia da família está estruturada na sociedade capitalista. Fica o tempo inteiro na sua cabeça falando que você tem que vestir determinado tipo de camisa, tem que ter determinado corte de cabelo. Até porque eles foram criados nessa mesma estrutura, né? Com essas mesmas imposições. Talvez de uma forma até mais intensa do que a gente. Por exemplo, quando eu era criança, existia um drama na família de toda vez que o meu cabelo começava a crescer. Que eu sempre queria que o meu cabelo crescesse. Mas era só, assim, apontar um tupetinho que já ficava tudo... Tem que cortar o cabelo do Matheus. E eu não... Nossa, isso era verdade, hein? Nossa. Pô, eu vou contar uma história que sempre mexeu muito comigo. Quando eu era criança, tinham algumas épocas que eu ficava com cabelão, assim, né? Meu cabelo, ele sempre foi meio encaracolado. Então, quando ele crescia, aí eu não cuidava direito, né? Enfim, f***, eu era criança, né? Aí ele ficava grandão, né? Ficava com uma franjona, ficava com ele bem comprido, assim. Parecia um capacete, né? E aí eu lembro que eu viajei com uma pessoa que hoje eu prefiro não manter em relações. Uma pessoa da família. E naquela época, eu tava com aquele cabelão. Tava de boa, né? A gente tinha viajado pra um hotel fazenda. E aí eu tava com o cabelão. E essa pessoa sempre encheu o meu saco a vida inteira por causa da merda do meu cabelo, da merda da minha barba, do meu curso, da minha vida, de todas as coisas. E, infelizmente, era o exemplo masculino que eu tinha dentro de casa. Não era meu pai, não era essa pessoa, era uma outra pessoa. E aí, esse exemplo, nessa fazenda, a insegurança grita, né? Por que alguém quer tanto fazer outras coisas? Por que essa pessoa não faz isso, né? Porque ela é uma pessoa insegura do cara. E aí, nesse hotel fazenda, eu tava de cabelão, pá, brincando e sendo feliz. E essa pessoa enchendo o p*** do meu saco, porque eu estava com o cabelo comprido. E aí eu, né? Criança, fui coagido a ir pra um cabeleireiro na cidade, ali do hotel fazenda, pra cortar o cabelo. E eu cortei o cabelo. E ficou como? Ficou uma merda, porque... Não visualmente falando, ficou uma merda porque eu não gostei. Eu não gostei, ficou feio, eu não gostei. Mas na cabeça dele ficou bom. Pra ele ficou bom, porque agora eu não parecia mais bicha. Era isso, entendeu? Tanto que eu lembro que um amigo dele que tava no hotel fazenda, ficava brincando. Cantava uma coisa assim, olha a cabeleira do Gustavo, será que ele é? Será que ele é? E ficava bicha. E ficava falando isso, tá ligado? E aí, quando eu cortei o cabelo, esse mesmo amigo filho da p***, ficava falando assim, olha o cabelo do Gustavo, será que ele é homem? Cara, vocês não têm noção, juro. Aqui é um recado pros homens mais velhos que têm essas coisas. Vocês não têm noção que quando você... Pai, tio, primo, pessoa, mãe, vó também... Quando vocês se referem às crianças, né? Dessa forma, aferindo determinados tipos de masculinidade pra uma criança, como ela deveria ser, vocês não têm noção de como isso marca a gente. Vocês não têm noção de como isso pesa na nossa formação. Sabe? Vocês não têm noção de como isso é uma coisa que mexe com a gente e faz a gente questionar os nossos próprios gostos, as nossas vidas, as nossas formas de estar no mundo. Então, eu acho que quando a gente se depara com essas situações, a gente tem que parar pra lembrar que tipo de ideia de masculinidade está guiando essa minha fala. Porque pode anotar. Pode anotar. Se você tem um familiar, um parente, que não seguia esses ideais de masculinidade, de alguma forma isso era pressionado em direção a eles, você traumatizou essa criança. Você traumatizou essa criança. Porque ela nunca mais esqueceu disso. Porque ela nunca mais esqueceu dessa pressão, dessa violência que foi sofrida. Então, vamos pensar um pouquinho e avaliar se o que a gente está chamando de ideal, que a gente quer que o outro cumpra, não é uma insegurança nossa. Um mal-estar nosso com a gente mesmo. Ai, ai, ai. Nossa, são tantos gatilhos. Tantos gatilhos. Nossa. Desculpa, gente. Perdão. Nossa. É muita coisa que vem na cabeça, viu, gente? É muita coisa que vem na cabeça. E eu vou falar para as pessoas que tenham a possibilidade de enfrentar esse tipo de coisa, porque muitas vezes a gente não tem, muitas vezes a gente está numa posição indefesa. Porra, eu era uma criança, o que eu ia falar, sabe? Eu queria reconhecimento. Eu queria estar ali. Mas se vocês têm a possibilidade de negar e cortar relações com essas pessoas, não sintam nenhum tipo de medo em fazê-lo. Vocês fazem se vocês quiserem. Mas tenham a certeza, a certeza que eu demorei muitos anos para ter, é que a gente não pode dedicar a nossa existência ou o nosso bem-estar na suposta ideia de que a gente deve alguma coisa para alguém. Você não deve nada a ninguém. Nada. E se você tem a possibilidade de poder dizer isso, faça, se você quiser. É muita coisa para a gente ficar com isso na cabeça. Então a gente tem que romper esse tipo de relação. Não tem que, né? Você rompe se você quiser, se você pode romper. A gente não tem nada a ganhar com isso. Nada. Até a forma de sentar, as pessoas vão te podando, assim, aos poucos. Não pode sentar assim, não pode fazer isso com a mão, não pode fazer aquilo, e você vai seguindo, assim. A forma como você interage com os outros meninos e meninas. Toda vez que você foge um pouco do padrão, assim, as pessoas te podam, elas não sabem por que estão te podando. E se você pergunta por quê, dá um erro fatal, assim, no cérebro. Não tem por quê. Elas não sabem por que elas estão fazendo isso. Só sabem que elas têm que te construir pra ser ou um homem perfeito ou uma mulher perfeita. A única coisa que vai acontecer é que você vai fazer o seu filho, o seu neto, ou quem quer que seja, se tornar uma pessoa, ou uma pessoa babaca que não lava a bunda, ou uma pessoa reprimida, que aprendeu a não manifestar quem realmente é, sabe? Claro, esse vídeo pegou, hein? Aprendeu a não se vestir da forma como quer, a não se gesticular da forma como quer, a não ter sua própria personalidade. Tem que estar sempre, assim, no padrão perfeito. Roupinha passada. Eu mesmo, assim, ao longo da minha vida, fui me proibindo de fazer várias coisas, porque colocavam na minha cabeça que eram erradas, e que hoje em dia eu penso que não são, que eram só coisas que alguém não queria que eu fizesse, simplesmente por imagem, pra não passar uma imagem feia pra alguém. E muita coisa permanece, assim, até hoje, e agora a gente tem o trabalho do cão de ficar desconstruindo as coisas aos poucos, pra tirar essas coisas que enfiaram na nossa cabeça. Então, vamos listar algumas das coisas que proíbem os meninos de fazer quando eles são crianças, que não fazem sentido nenhum. Chorar. Menino não pode chorar. Homem, no geral, só pode chorar em três situações. Ou na festa de 15 anos da filha, ou no casamento dela, ou na morte da mãe. Não pode ajudar nas tarefas domésticas. O que acontece... Delega a tarefa, igual o Breno Perrucho. Muito, a menina da casa sempre é a pessoa que ajuda nas tarefas domésticas. O menino fica só jogado o dia inteiro, com a bunda suja. Inclusive, vários homens crescem, não conseguem fazer um arroz, não conseguem... Inclusive, essa pessoa, essa pessoa aí que falava do meu cabelo, falava não, falava não, fala, tá? Não é no passado, não. Não é no passado, não. Ainda acha que tem direito sobre as coisas que eu penso e que eu faço. Essa pessoa não sabe fazer um arroz. Não sabe fazer um prato. Não sabe. Só não morreu de fome ainda porque mora com a mãe. Só por isso. Pega em tirar uma pizza do forno sem remar a mão. Tem as restrições de cor. Não, essa pessoa sabe tirar uma pizza do forno. Né? Sem capitalismo implica uma sociedade sem machismo. Não é um processo de mudança imediato. Né? A gente tem a manutenção de várias estruturas sexistas, várias estruturas homofóbicas, racistas, dentro da sociedade, quando aconteceu uma revolução socialista. porque toda a sociedade foi construída a partir daqueles valores e essa desconstrução não acontece do dia pra noite. A gente tem todo um processo que precisa ser reforçado e combatido pelas organizações revolucionárias pra acabar com esse tipo de prática. Não é algo do dia pra noite. Mas é fundamental a gente entender que toda essa estrutura de subjetividade racista, machista, homofóbica, patriarcal, da família, da masculinidade, etc, 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 são estruturas, são ramificações que mantêm a estrutura econômica, social e política funcionando do jeito que funciona. Então não poderia existir capitalismo sem necessariamente ele estar inserido num modelo de sociedade patriarcal que garante a hereditariedade da propriedade privada dos meios de produção. Por não pode usar qualquer horror na roupa, rosa, então, não pode. De forma alguma. Só pode brincar se envolver armas e coisas que possam fazer algum estrago ou provocar uma guerra. São as únicas brincadeiras que os meninos podem se envolver. Na minha escola, sempre dividiam, na educação física, dividiam as meninas e os meninos. Menina joga futebol, menina joga vôlei. As meninas jogavam vôlei e queimada e os meninos futebol apenas. Só. E eu sempre queria jogar queimada, vôlei eu não queria, não. Vôlei eu também não gostava. Mas queimada eu queria jogar. Queimada é maravilhoso. Eu não podia, eu tinha que ficar lá. Eu ficava andando no campo e eu falava pra todo mundo não passa essa bola pra mim. Que eu não vou fazer nada com ela. E aí eu ficava caminhando. Todo mundo jogando bola, eu ficava caminhando. Tem que gostar de futebol, inclusive. É um must do homem. Eu aposto que tem muito homem que se força a jogar futebol. Porra. Porra. A gostar de futebol. Não pode fazer xixi sentado. Inclusive eu... Nossa, essa é outra dica, viu, gente? Xixi só sentado. Quando um bar, que a privada tá daquele jeito, né? Que não dá, né? Ali é foda, pá. Não dá, tudo bem. Mas, mano, xixi sentado é outro... Xixi sentado. E lencinho umedecido, p***, essa dupla é muito forte. É muito forte. Cara, poucas coisas são tão maravilhosas quando fazer xixi sentado. Você fica sentado, você descansa, não respinga pra tudo quanto é lado. Você não precisa... Sabe? É muito mais higiênico. Você pode jogar Candy Crush. É maravilhoso, cara. É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu já falei nisso num vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima. Você pode assistir. Não pode ser emotivo. Não pode gostar de nada que seja sensível ou fofo. O homem tem que ser sempre rígido. E pra quê, né? Geralmente o homem que tenta ser sempre rígido, geralmente ele é mole. Né? Tem vários sentidos aí, né? Pra quê fazer isso? Pra você ser um homem, basta ser. Você não tem que seguir nenhuma regra, nenhuma receita. A única coisa que você precisa é se identificar com o gênero masculino. O resto... É, não. Vamos pegar o exemplo do... Mandaram aqui, né, Bolsonaro? Exatamente. Pega o exemplo aí. Por que um homem precisa ficar insistindo o tempo inteiro que faz filho sem aditivo? Fica se colocando como imbrochável. Por que será? O resto é idiotice. E é importante lavar a bunda também. Independente do seu gênero, independente do seu sexo, da sua sexualidade. Se você for um ser humano, é muito bom você lavar a bunda. Vamos voltar a esse assunto? Eu quero falar mais sobre esse assunto. É porque eu acho isso muito absurdo, gente. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode? Exatamente. passada de geração pra geração. Ninguém para pra pensar no que tá fazendo. Você só vai jogando, assim, na cabeça de uma criança que você não para pra pensar na consequência que isso vai ter na vida dela. Talvez a criança cresça e não saiba lidar com isso quando ela crescer. Porque ela vai ser uma pessoa extremamente reprimida que segura várias coisas, vários aspectos da vida dela e não consegue botar pra fora. É esse negócio de já ter que furar a orelha da menina desde quando ela é criança pra mostrar que ela é menina. É um menino sempre de azul com aquelas frases ridículas lá na roupa de terror das meninas. Nossa. Quando eu crescer eu vou pegar muita menina já tá no cartãozinho de um ano lá do menino. O meu cartãozinho de um ano tá escrito assim, ó. Eu sentado numa motinha e escrito assim, menina se preparem estou chegando. Nossa, que vergonha, velho. Gente, que coisa... Gente, sério, o que isso fode a cabeça não tá escrito, viu? Não está escrito que esse tipo de masculinidade fode a cabeça. Não está escrito no gibi. A heteronormatividade é uma coisa implacavelmente adoecedora. Adoecedora. Já estavam desesperados. Já estavam apelando quando eu tinha um ano já. Meu Deus, não! Compartilha aqui nos comentários tanto os meninos quanto as meninas coisas que vocês faziam ou que fazem que colocaram na cabeça de vocês que tinham que ser feitas pra você ser homem ou pra você ser mulher e vão aproveitar pra refletir e parar de fazer isso. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Deixe um gostei se você gostou desse vídeo. e até o próximo vídeo. Tchau! Muito bom, hein? Muito, muito, muito bom. E o recado que fica, né, gente? Depois de toda essa reflexão e tal lava a bunda!